Como é que pode o Cunha estar em liberdade? Tem gente que ainda não consegue compreender Negou contas bancárias, mas por humildade Depósito na Suíça é pra sobreviver Ele é deputado e recebe em dólar Merece quem trabalha remuneração E ainda tinha um extrato que serviu de prova Que não guarda o dinheiro dentro do calção Querem te caçar, querem te julgar E o Supremo só adia Querem te prender antes que você Consiga derrubar a Dilma Querem te caçar, querem te julgar E o Supremo só adia Querem te prender antes que você Consiga derrubar a Dilma Querem te prender antes que você